Música Quem curte a semente do amor, se alguém faz que não se apavora Se na vida encontrar desabou, vai saber esperar a sua hora Quem curte a semente do amor, se alguém faz que não se apavora Se na vida encontrar desabou, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora chegar, aí que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e nem pode cumprir Ninguém vai poder nos ajudar quem nasceu pra vencer É dia que só bate o tempo e pode fechar A chuva só vem quando tem que morar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brigar Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda que se desencarar Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar Quem curte a semente do amor, se alguém faz que não se apavora Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar Quem curte a semente do amor, se alguém faz que não se apavora Na vida é contra de amor, vai também terá sua hora Quem curte a semente do amor, se alguém faz que não se apavora Na vida é contra de amor, vai também terá sua hora Às vezes a felicidade demora chegar, aí que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não posta a luta e nem pode correr Ninguém vai poder a cruzar que nasceu pra sem ser É dia que só mais um tempo pode fechar Na chuva só vem quando tem que morar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brigar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda a semente do amor Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda a semente do amor Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda a semente do amor Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar E vai chegar Manda a semente do amor Manda a semente do amor Manda a semente do amor